Só um empurrãozinho resolveria, então sejam todos muito bem-vindos, se você está chegando aqui agora, se você não sabe quem sou eu, se você nunca me viu na vida, eu sou a Caterine, coordenadora da Air Course, sou professora de inglês, espanhol e português para estrangeiros, sou professora e coordenadora aqui da Air Course, então seja muito bem-vindo, toda quarta-feira estamos aqui às 9 da noite com a nossa aula do kit de primeiros socorros, hoje o nosso tema é trabalho, emprego e currículo e esse tema vai ter part 1 e part 2, então quem estiver aí no Instagram já sabe que essa live é de arrasta para vocês virem para cá, para arrastar vocês para cá para o YouTube e vai ser muito bom ter vocês aqui comigo, inclusive para responder perguntas, hello Isa, hello, Hello is our teacher, so vamos já já começar, galera que estiver aí no Instagram vem para cá, those are my dogs going crazy outside, são os meus cachorros enlouquecendo do lado de fora do escritório, os meus cachorros estão absolutamente revoltados, inclusive tem uma delas que é a Olivia, ela é minha assistente oficial, o que eu faço, a Olivia precisa estar aqui ao meu lado, então eles estão revoltados do lado de fora, sejam todos muito bem-vindo, Carla Lopes, seja bem-vinda, let's get it started, a gente já já vai começar aqui no YouTube, essa live aqui no Instagram vai encerrar, já já eu vou encerrar ela, essa aqui é a live de arrasta, porque o Instagram sempre avisa mais rápido e a mais gente, que a gente já está ao vivo no YouTube, então vem para cá que eu estou esperando vocês aqui, material, comentário, dúvida, tudo aqui, e depois vai ficar disponível para a galera que está lá no Telegram, então se você não está no Telegram ainda, please, come on, está estudando inglês errado, temos a nossa comunidade no Telegram, para todos os alunos, não alunos, ex-alunos, para todo mundo que quer finalmente falar inglês, vem com a gente. Em 2021 temos o projeto Portal.com, e a nossa comunidade lá no Telegram faz parte do nosso Portal.com, porque ela é uma ação de comunicação, e teremos outros, teremos eventos de conversation, teremos eventos de game, game night, e vai ser incrível, e basicamente o furdunço vai rolar todo no Telegram, então eu preciso que vocês estejam lá no Telegram, vão para lá, que vocês não vão se arrepender, tem material, quiz, conteúdo todo dia, tem dúvida, tem exercício, então corre para o Telegram, que você está bem parado no Air Course, e lembra que toda semana, quarta-feira, às 9 da noite, você tem aula aqui no YouTube, aqui no nosso canal, então se você não se inscreveu ainda, please, ela faz a blogueiragem dela, não, 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 escaparemos, preciso que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, marquem os amigos, venham para a aula, imediatamente, toda quarta-feira, você tem aula, você é meu aluno, vocês não me abandonem, dando aula sozinha nesse YouTube, come on, vem para cá, façam perguntas, e tirem dúvidas, não saiam de aula nenhuma, minha, com dúvida de nenhum, professor da Air Course, toda semana, você é aluno da Air Course, pelo menos na quarta-feira, às 9 da noite, aqui no YouTube, alright? Então ó, já vou começar, quem está chegando no Instagram agora, seja muito bem-vindo sempre, se for a sua primeira vez, fique aqui conosco, curta o nosso conteúdo, compartilhe, e venha para o nosso canal no YouTube, que é uma iniciativa bombástica nossa, e esse ano vai ter muita coisa diferente, mas principalmente você precisa estar na nossa comunidade do Telegram, que é do nosso portal com, ok? Portal de comunicação, ações de comunicação, game night, conversation night, eventos em geral, tudo você vai ficar sabendo por lá, alright? Vou começar aqui no YouTube, já vou encerrar essa live aqui, hein? Vou começar a fazer a minha contagem, e hoje a gente vai falar sobre trabalho, emprego e currículo. Eu já aviso que a parte de currículo a gente vai falar com bastante detalhe, e isso vai ficar para a parte 2. Hoje a gente vai falar mais sobre vocabulário em si, ok? De occupations, e depois a gente vai, na parte 2, a gente vai falar sobre currículo, description, job description, a gente vai falar sobre characteristics, a gente vai falar sobre como você se posiciona numa entrevista de emprego. E essas aulas do kit de primeiros socorros, elas sempre tem um formato lógico, então é como se a gente estivesse seguindo uma viagem, tá? A gente começou lá atrás, quando a gente começou a falar sobre aeroporto, pegar mala, comprar passagem, passagem de todos os tipos, transportation, A gente começou essa viagem literalmente lá atrás, então imaginando que você está em um outro lugar, nesse momento estamos fazendo o kit de primeiros socorros em inglês, então imaginando que você está num lugar em que a língua de comunicação é a língua inglesa, e que você, dominando ou não, precisando de uma ajuda, você só precisa de um empurrãozinho, que você só precisa, talvez, de, sabe, aquela ajudinha pra sair de uma situação, então o kit de primeiros socorros, as aulas do kit de primeiros socorros, a ideia é que elas seguem uma ordem lógica. Então se você não assistiu as outras, por favor, venha para o nosso canal, não só se inscreva, como assista todas as aulas, maratone todas e veja o material e veja o meu roxinho lindo várias vezes na sua tela, não é maravilhoso? Ai, e de vocês se disserem que não? Então, estou esperando vocês aqui, eu tenho meus alunos aqui e eu só amo isso! Bem, estou esperando vocês aqui no YouTube, essa live aqui no Instagram já já vai encerrar, é a live de Arrasta, porque o Instagram faz essa função melhor de avisar todo mundo, e então vem pra cá pro YouTube. Hi, Carla! Hello! I love that you are here! Hello! Eu estou vendo vocês aqui, eu vou responder, eu vou tirar dúvida, então vem pra cá que eu estou esperando vocês aqui no YouTube. Aqui no Instagram vocês vão perder muita coisa, ok? Mas se você perder e não puder vir pro YouTube, também não tem problema, que lá no Telegram a gente faz o que? Te entrega de bandeja. Ah, ainda prepara o material extra só pra galera que está no Telegram, que a partir da semana passada, eu falei que todo o material que está aqui no nosso board, que a gente tem um quadro negro aqui na aula, em que eu vou escrevendo, comentando e colocando extras, esse material vai ser transformado num card que vai juntinho, num combão, pra galera do Telegram, ok? Ok? Então, você realmente está perdendo se você não está no Telegram. Vem pra cá, chega de blá blá blá, let's get it started! Agora é sério, hein galera? Eu vou fazer contagem de 10 e vou encerrar aqui no Instagram. Vem pro YouTube rápido! Alright! Vamos lá! Trabalho e emprego. A gente hoje vai falar de vocabulary, a gente vai falar de expressions, A gente não vai falar de verbs ainda, porque teremos outras aulas falando sobre profissões específicas, occupations específicas. Então, como a gente sempre fala de verbs, people, actions, né? Que são os verbs. A gente sempre fala de places. Então, tudo isso a gente vai falar. A gente só não vai falar de verbs hoje, Até porque já tem muito aí nas outras aulas e o material está aí, as aulas estão gravadas. E os verbs, a gente não tem nada muito específico pra falar sobre o tema de trabalho. A gente tem verbs quando a gente começa a categorizar. Separar as áreas, separar as occupations, aí sim. Como a gente vai fazer isso bem detalhado, a gente hoje não vai falar de verbs, ok? Então, não tem aqui nesse material, mas já tem nos outros. Então, pega lá! Outra coisa, anota na sua agenda urgentemente que sábado agora e domingo, às 3 da tarde, horário de Brasília, temos mais aula ao vivo. Que são também referentes a trabalho. Tema de trabalho está bombando aqui com a gente esse mês, ok? Porque a gente está celebrando o dia do migrante, do imigrante, do turista. E essa galera, que também é nossa galera, precisa arrumar trabalho em outro lugar. Começar a vida, recomeçar a vida, mudar de vida. Então, a gente tem muito pra falar pra essa galera que vai ou já foi viver alguma dessas experiências, ok? Então, sábado e domingo agora a gente tem aula pra celebrar o dia do migrante, imigrante e turista. Então, vai ter muito vocabulário também sobre occupations. Alright? Let's get it started! Eu gosto que o meu card começa com 9, hein? Muito bem, vamos lá! Falando de trabalho, emprego e currículo. É importante a gente já começar falando sobre a diferença. Agora eu vou falar muito voltada aqui pro YouTube, ok galera? Então, eu estou esperando vocês aqui. É importante a gente começar a falar da diferença da palavra work e da palavra job, certo? Muito bem! Eu até falei que a gente não ia falar de verbs, mas já vou começar mentindo. Por quê? Porque work é também um verb, ok? Work é também um verb. To work. Mas, a gente, às vezes confunde, né? Tem aluno que troca. E como a palavra job, assim como outros termos enenguos, fazem muito parte da nossa língua, da nossa cultura pop, fazem muito parte do mundo em geral, porque em inglês está misturado na nossa vida aí. Mesmo que você não fale inglês, com certeza você fala algum termo, já ouviu, ouve o tempo todo, repete, mesmo sem saber. Então, agora você vai ficar sabendo. Job é uma palavra que todo mundo usa, né? Todo mundo passou a usar, falando inglês ou não, e é maravilhoso. Aprendeu, bota em uso. Essa é a lei aqui. Tem que servir para uso. So, job é também trabalho. Porém, job é sempre que você se referir à sua occupation, ao seu trabalho em si, à sua activity, ok? A sua atividade. Então, aquilo que você faz no seu trabalho, ou seja, se você trabalha num escritório, se você trabalha num restaurante, se você trabalha como professor, ou seja lá o que for que você faz, essa atividade do seu trabalho, ou seja, no que consiste o seu trabalho, o que você faz? Essas atividades é o seu job, ok? Então, esse é o seu job. Agora, se você vai dizer que você está indo para o trabalho, por exemplo, estou indo trabalhar, estou indo para o trabalho. Eu não estou indo para o job. I'm going to work. I'm going to work. Então, já vamos começar aqui, ó, com uma sentence e já anota aí. I'm going to work. É, eu estou indo trabalhar, tá? Não estou indo para o job. Apesar da gente dizer muito informalmente, inclusive mercado artístico, mercado publicitário, o que mais? Mercado de modeling. Todo mundo usa muito essas expressões, né? My job. Estou indo para o job. Estou saindo do job. Mas, não, estruturalmente, gramaticalmente, isso não faz sentido. Então, você pode usar essas duas palavras, mas anota aí que elas têm funções diferentes. Job é sempre que você se referir à sua activity, ok? O seu trabalho, aquilo que você realmente faz, tá? Dependendo da sua occupation, que é a sua profissão. E work é o verbo, tá? To work. I'm working now. I'm working now. Esse aqui é parte do meu trabalho. Então, agora eu estou trabalhando. I'm working. I'm at work. I'm at work. Porque é o lugar onde eu trabalho, neste momento, at home, ok? Então, eu também posso dizer I'm at work. Nesse caso, por motivos de pandemia, esse at work é igual a at home, ok? Mas se eu estivesse no escritório, se eu estivesse no espaço físico do curso, né? Da your course, eu estaria at work now, ok? Bom, se você trabalha num hospital, numa escola, numa livraria, num restaurante, num bar, no momento em que você está no seu espaço de trabalho, e essa é a diferença com job, aí você está at work, ok? Not at job. Not in job. Not whatever job, ok? Então, não. Então, job é sempre referente à sua activity. E work vai ser about the place, o lugar onde você está, or the verb to work, ok? Clear? Clear? Se tiverem perguntas, façam. Não saiam da minha aula com dúvida. Nada pode passar aqui. Que não passa nada e nem pode. Galera que está chegando no Instagram, sejam todos muito bem-vindos. Essa aqui é a nossa famosa live de Arrasta. Eu arrasto vocês aqui para o YouTube. Estamos aqui ao vivo. O material está aqui, o foco está aqui, o quadro está aqui. Então, vem para cá, que daqui a pouco eu vou encerrar aqui, tá? Já como ficou a minha contagem aqui na minha cabeça, eu já estou no 7, ok? Comecei no 9, estou no 7. Em 1, eu desligo aqui. Então, estou esperando vocês aqui. Não me abandonem. Never. Come on. Se você nunca me viu, muito prazer. Teacher, coach, coordinator at your course. Sou coordenadora e professora da your course. Inglês, espanhol e português para estrangeiro. Nossa aula do kit de primeiros socorros de inglês para você não passar mais perrengue. Toda quarta-feira, às 9 horas, aqui no YouTube. Vem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Já começamos falando aqui sobre job e work. Entenderam essa diferença? Então, conseguem construir uma sentença usando esse vocabulário? Porque aqui na your course é assim. A gente bota a prova, tem que servir para usar. Se não servir para usar, não serve para nada. Língua é para falar, tá? Não é para fazer prova, não é para ficar guardado. Tem que usar. Pode colocar aí que eu corrijo ao vivasso. Tiro suas dúvidas ao vivasso. Come on. Come here. Bom, então já começamos e agora vamos falar de occupations. Occupations, que são profissões, ok? Temos várias. Hoje temos uma lista imensa e com certeza não estão todas aqui existentes no mundo. Mas como a gente está sempre pensando num contexto de estar em um lugar em que você está hospedado, está vivendo, está passando um período, como a gente nesse momento está falando também sobre turismo, migração e imigração, a gente está pensando em professions, em occupations que são mais comuns, tá? Então, por exemplo, temos advogados, temos desembargadores, temos, enfim. Mas não tem aqui nessa lista hoje, mas a gente vai falar de occupations bem específicas porque tem muito vocabulário específico para isso aí, ok? Inclusive, é importante lembrar que esse projeto também vai acontecer em Spanish. Então, se você é aluno de Spanish ou quer ser, ou gosta de Spanish, quando a gente terminar aqui, a gente vai começar com Spanish. Mas votem, se vocês querem que a gente faça ao mesmo tempo, porque também podemos. Aqui a gente pode tudo, não se chama your course à toa. Let's go! Então, vamos começar com manicure. Manicure é fácil, né? Essa é um cognato e é isso mesmo. É a manicure, é aquela que faz embelezamento de pés e mãos e é maravilhoso. E a gente fica linda, quem curte e é um cognato e pronunciation é bastante próxima, né? Do que tá escrito. Então, vale a pena você prestar atenção nessa palavra e prestar atenção nas vogais, principalmente. E também na pronunciation, desculpa, nas vogais, não, nas consoantes. E também prestar atenção na pronunciation delas quando você tem um encontro, né? Manicure, manicure. Eu pronuncio o som do C e eu pronuncio o som do U, porque a letra em inglês é U, ok? U. Então, eu pronuncio o C, U, manicure, alright? Aprender e entender como funciona a pronúncia de palavras vai te ajudar em outras palavras, vai te ajudar em pronúncia em geral. Five. Vou encerrar essa live aqui no Insta, essa é a sua live de Arrasa, tô esperando vocês aqui no YouTube. Se você não puder, entra na nossa comunidade do Telegram, que lá você recebe de tudo, mais um pouco, alright? Very good. Então, bom, essa técnica, esse exercício de pronunciar as palavras e perceber os sons que você tá fazendo, é algo que a gente faz muito aqui na Aircourse, e eu vou marcar aulas de pronunciation também, pra facilitar. Pra se você nunca falou inglês, nunca estudou inglês, nunca viu inglês na sua vida, qualquer razão, a gente vai entender como é que a gente pode entender melhor a pronúncia, e ter mais facilidade pra falar aquilo que a gente já sabe. Porque aquilo que a gente já sabe, não pode ficar com medo de falar, nem pânico, nada. E um recado muito importante, se você está começando a estudar agora, qualquer idioma, não só inglês, ok? E se você acha que você sabe pouco, que você ainda está aprendendo pouco, que você ainda, enfim, que ainda não estudou o suficiente, Não há suficiente, e não há... Are you ok? Ok, good. Sempre bom saber se o nosso marido está bem, no caso, o coordenador da Aircourse, importante que não faleça. So, you can't do it! Can't you see, a pessoa estava morrendo! Don't hope! Have some water! Have some water! I do have some water here too, so have it! Please do not die! So, estamos aqui, na nossa aula do First Aid Kids, temos um momento de salvamento de vidas. Bom, ok, so, continuando, essa técnica e esse trabalho de reconhecimento da língua, reconhecimento de vocabulário, reconhecimento de como a língua funciona, é algo que a gente também faz muito na Aircourse, e isso é muito importante. Então, se você está estudando agora, se você começou agora, se você acha, acredita que sabe pouco ainda, que você não pode se comunicar, eu vou te dizer que isto é mentira! Você pode se comunicar hoje, já, agora, inclusive aqui comigo em aula. Vai ser maravilhoso se você estiver aqui, sempre. Você sempre pode usar tudo aquilo que você aprende, a gente já trabalhou em várias aulas aqui, estrutura básica e simples, para você, numa situação de comunicação de inglês, saber utilizar aquilo que você já sabe, e entender aquilo que você recebe. A gente sempre fala muito sobre aquilo que você recebe aqui, alright? Bom, acho que estamos com um problema de conexão aqui, vejo tanto no YouTube quanto no Instagram, se vocês estiverem aí, estamos voltando, estamos voltando, já, já. Bom, estamos reconectando, mas eu vou seguir falando e retomo se eu perceber que não ficou gravado. Uau, então, bom, fala, usa aquilo que você já tem, usa, voltamos, voltamos, galera, estamos já no 3, ok? Essa live de Arrasta aqui vai encerrar e eu vou conseguir, vou precisar focar só aqui no YouTube, tá? Então, quem está aqui, vem para cá. Se você não sabe o que está acontecendo, essa é a aula do nosso kit de primeiros socorros, aula número 13. Trabalho, emprego, currículo, que será em duas partes, toda quarta-feira, às 9 da noite, estamos aqui ao vivo no nosso canal do YouTube. Venha para cá, neste momento, clique na B. Bom, então, tudo aquilo que você já tem, usa, por favor, tá? Usa, porque aqui na Arrasta a gente trabalha com aprendizagem afetiva e significativa. E isso quer dizer que você põe em uso, em prática, e você vê função, e você põe em uso tudo que você aprende a cada minuto, a cada aula. Porque se não for para isso, a língua não tem função nenhuma, a língua só tem função de comunicar. E se você acha que você pronuncia errado, que você tem dificuldade, acaba com esse bloqueio e vem para cá imediatamente, tá? Acaba com esse bloqueio, vem para a Arrasta, vem para a aula e começa a falar hoje. Por quê? Quem está garantindo a comunicação é você. Se você está tentando falar outro idioma, se você está estudando, começando agora, quem está garantindo a comunicação é você. Não importa se você está falando com um ativo, não importa se você está falando com uma outra pessoa de outro idioma. Você está fazendo a sua parte e a pessoa vai ter que fazer a parte dela, ok? Ninguém nasce sabendo, ninguém é obrigado. Se tem uma coisa que a gente não é, é obrigado a nada. Então, fala. Não deixa de falar, porque isso não vai te ajudar. Você só vai conseguir melhorar a sua pronúncia, a sua compreensão estrutural da língua, de qualquer língua, quando você colocar em uso, alright? So, come here. Se eu estiver falando muito técniquês, me avisem aqui no chat, tá? Me falem aqui. Teacher, tá demais, hein? Já bastou, já deu. Vamos seguir. Eu falo demais, esse é um fato. Afinal de contas, sou teacher. Mas, se tiver muito técniquês, me avisem. Ok? Let's go! Então, vamos seguindo. Então, temos muitas occupations aqui. Temos muitas... Não sei por que que estou falando e minha câmera went off. I'm still here with you, ok? Mas, já, já vou desligar. Então, vem pra cá. Temos muitas occupations aqui. E muitas delas são muito parecidas. Então, vamos começar com manicure. Depois, a gente vai falar de hairdresser. A pessoa que cuida do nosso hair. No meu caso, eu mesma. Mas, hairdresser é um cabeleireiro. Inclusive, hairdresser, você também pode falar do local, tá? Do salão de cabeleireiro. É possível você usar essa palavra para falar I'm going to the hairdresser. Ok? Vou ao cabeleireiro. Vou ao salão de cabeleireiro. Você se refere ao local, mas você pode usar essa palavra. Prepare-se para ouvir isso, porque é comum, tá? Mas, a gente tem o nome do local. E a gente vai falar lá, quando a gente falar de places. Então, cleaner, que é faxineira. Uma profissão bastante comum para quem se muda. Para quem é migrante, migrante, né? Cleaner. Então, essa é uma profissão não só para casas, mas também para estabelecimentos, como restaurante, hotel, enfim. Você sempre tem um cleaner ou uma equipe de cleaner. Alright? Very good. Então, vamos lá. Cook. Cozinheiro. Cozinheira. Babesitter. Or nanny. Babá. Tá? Temos um aí, um asteriscozinho, que é o au pair. A au pair é uma cuidadora. Eu coloquei isso em separado, assim, destacado, para que a gente faça a diferença da au pair, porque é importante que as pessoas saibam que uma babysitter ou uma nanny não são uma au pair e vice-versa, tá? A au pair, ela tem a função de cuidadora de crianças, mas ela não é uma nanny. Inclusive, o salário é diferente. A job description, job description, lembra do que eu falei sobre job, tá? Job, a descrição da atividade que essa profissional faz, é diferente de uma babysitter or nanny. As responsabilidades dela também são diferentes, tá? E au pair é um programa de intercâmbio, em que você vai, geralmente, estudar em outro lugar, em outro país. Você vai passar parte do seu tempo estudando, fazendo um curso, às vezes, curso de idiomas, a maioria das vezes, estudando o idioma daquele local, e parte do seu tempo você está trabalhando. Então, você é recebida na casa de uma família, e você vai cuidar das crianças daquela família, ok? Mas não é uma nanny, inclusive porque é um salário de estudante. Então, é parecido com o que a gente considera aqui como estagiário profissional, já 100% formado. Não tem a ver com a formação, não, tá? Tem a ver com a categoria de trabalho. Au pair é um trabalho para estudantes, é um trabalho meio período. Então, tem várias inscrições. Já falamos aqui, já tivemos aulas para au pairs. Au pairs são o nosso público também, ok? Então, para quem não sabe, o intercâmbio de au pair é um intercâmbio de trabalho. E, normalmente, você pode escutar sobre a sua host family, sua host mom, seu host dad, porque você é inserida numa família naquele outro país. Então, nos Estados Unidos, vou falar dos Estados Unidos, porque é muito comum, mas tem au pair em vários lugares do mundo para vários idiomas, tá? Você é inserida naquela família, e, teoricamente, você faz parte da família, mas não é bem assim, não, ok? Você, na verdade, vai trabalhar. Então, tratamento, forma como essa relação vai se dar, é um outro tema puramente referente à au pair, tá? Waiter e waitress são também trabalhos comuns para quem é migrante, migrante, e são garçom e garçonete. são quatro palavras que são utilizadas para falar do famoso pedreiro, aquele profissional de construção civil, que também é um trabalho muito abundante, digamos assim, porque são oportunidades que surgem comumente para quem se muda para outro lugar, para quem é imigrante, ou para quem vai trabalhar por pouco tempo, né? Quem vai, de repente, ter um visto e vai trabalhar por pouquinho tempo aí. Alright? Woodworker, que é um marceneiro, um janitor, que é um zelador, ok? E um doorman, que é um porteiro, alright? Galera do Instagram, já vou terminar, não quero passar para os próximos slides sem vocês estarem aqui no YouTube, então vem para cá. Se você não puder estar aqui, corre para o nosso grupo no Telegram, tá? Que eu vou focar aqui no YouTube, e aí vou passar para os próximos slides, não quero que vocês percam, mas se você não puder vir para cá, corre lá para a nossa comunidade no Telegram, que você depois vai receber o material, e a aula fica gravada aqui, você pode assistir depois, ok? Então vamos lá, nosso próximo slide de occupations. Fireman, que é o bombeiro, e pode ser firewoman também, alright? Policeman e poliswoman, policial. Apesar de que não é necessário fazer essa diferença, que por exemplo, no caso do policeman, a gente tem o police officer, E aí polis officer vai servir para a oficial, seja mulher ou oficial, seja homem, ok? Então no caso de polícia, a gente tem polis officer, e officer serve para mulher ou homem, ok? Salesman, saleswoman, shopkeeper, salesman, saleswoman, shopkeeper, às vezes pode ser a mesma profissão. Existe a palavra lojista, e existe o vendedor. Dependendo do estabelecimento, e da empresa, da configuração desse team aí, de trabalho, pode ser que seja uma mesma pessoa, mas podem ter características diferentes, alright? Um shop cashier, shop cashier é o operador de caixa, seja do mercado, da loja, shopping, whatever, ok? Attendant, já falamos muitas vezes sobre attendant aqui. Secretary, também já falamos principalmente nas últimas aulas. nurse, tá? Nurse, doctor, dentist, professor ou teacher, postman ou postwoman, journalist, housewife, street vendor, Então a galera que tá aqui no YouTube, tá vendo aqui todas essas occupations, que tudo tem o nosso, a nossa tradução embaixo. Importante lembrar que, em vários momentos, e eu vou deixando de fazer isso aos poucos, por isso é muito importante que você possa assistir as outras aulas, eu não vou mais trabalhar com translations, ok? Eu não vou trabalhar mais com português, porque a gente não faz isso no AirCourse. Inclusive a gente constrói um aprendizado com aluno, e trabalha com aprendizagem afetiva e significativa, principalmente associativa. Então a gente não trabalha com translations, mas é claro que como a gente não sabe, se quem tá assistindo aqui já teve, já viu, já ouviu isso alguma vez na vida, pra todo mundo ter acesso, a gente vai sempre colocar aqui, tá? Mas aos poucos eu vou deixando de falar, porque você precisa ouvir e pensar somente no idioma que você está estudando. Isso ajuda. Eu sou especialista em dificuldades de aprendizagem, e isso faz parte naturalmente do processo de aprendizagem do idioma. Foi assim que a gente aprendeu o nosso idioma materno, a gente precisa repetir aquilo que funciona na forma natural de aprender um idioma, ok? Então a gente precisa se imergir, tá imerso e o mais próximo possível somente da língua que a gente tá aprendendo. Mas é um processo. Então por isso as traduções estão aqui, tá? Mas eu não quero ficar lendo, por isso eu tô dizendo que eu vou deixando de fazer aos poucos, porque ficar lendo é muito cansativo, mas é importante também pronunciation in English. Alright? Very good! Vou encerrar aqui, galera do Instagram, pra focar aqui no YouTube. Tô esperando vocês aqui, vocês são sempre muito bem-vindos. Bye-bye! I'm waiting for you here. Come on! So, galera do YouTube, vamos seguindo. Street vendor é uma palavra que normalmente a gente não pensa nela, mas aqui no Brasil a gente tem muito. Em outros lugares não é tão comum, tá? Essa profissão. O street vendor é um camelô. É um vendedor de qualquer coisa, que não seja num estabelecimento comercial, uma barraquinha, uma carrocinha de cachorro-quente, pipoca, qualquer coisa. Ele é um street vendor, ok? Ele é um vendedor de rua. É uma pessoa que tá trabalhando informalmente, que tem um stand, uma barraquinha, carrocinha, um mini trailer, algo que não é um estabelecimento comercial dentro de um shopping, uma loja grande, ok? Ele tá trabalhando por conta própria. Seja em qualquer dessas categorias ou com esse, com essa forma de trabalho. Tá? Carrinho, whatever. Uma banquinha, só uma mesinha, vendendo alguma coisa, só um paninho no chão. E isso eu tô pensando em contextos culturais e lugares diferentes, tá? Outra coisa que eu sempre falo também, esquece essa dualidade de inglês britânico e inglês americano. Inglês britânico e inglês americano. Isso é importante quando a gente fala de vocabulary pronunciation. Mas não é só disso que a gente tá falando. Língua reflete cultura, e cultura está no mundo. Então a gente tem que pensar em contextos diferentes. Por isso que eu sempre faço essa falação. Ok? Let's go! Vamos lá! Então temos todas essas professions, e temos também os locais de trabalho. Locais de trabalho, a gente tem aí alguns das profissões que a gente acabou de falar, tá? Por exemplo, se você é um waiter ou uma waitress, você pode trabalhar numa bakery, ou você pode trabalhar num restaurant, que não tá aqui, mas é super básico. Vou colocar aqui no nosso board, mas é bastante básico e não é uma palavra que os alunos costumam ter dificuldade pra falar. mas você pode ser um waiter, uma waitress, trabalhar num restaurant, trabalhar numa bakery, uma bakery que normalmente tem um salão pra refeições, um espaço pra tomar um café, tomar um chá, pra almoço, às vezes também é possível. Aqui no Brasil a gente já tem esse conceito, e em outros lugares do mundo também. Well, I'm sorry. Então pode ser um restaurant, pode ser um bar, ok? Pode ser um snack bar. Snack bar. Esse material que tá aqui, vai ser depois organizado pra você, e disponibilizado pra galera que tá lá na nossa comunidade, no Telegram, ok? Snack bar, not snack bar, picture, snack bar. Então você pode ser um waiter, uma waitress em algum desses locais. O que mais? Um snack bar é uma lanchonete, já falamos disso na aula passada também, tá? O que mais? Qualquer lugar em que você serve, e tenha um público pra ser servido, existe garçom e garçonete, você pode ser um waiter. Mas aqui nós temos a bakery, tá? E você vai ser talvez um baker, her, se você for o padeiro, a pessoa que cozinha, que é confeiteiro, que vai fazer bolos, bolos, que eu amo, amamos, doces em geral, toda aquela parte de bakery, toda aquela parte de patcerie, que é uma palavra já em francês, eu, por exemplo, estou estudando francês, obviamente na Air Course, é claro. Também temos curso de francês, fique sabendo, se você não sabia, inglês, francês, espanhol, português para estrangeiro, e outros idiomas por demanda. Ok. Time off para o jabá. Bom, back to the class. Toda aquela parte de padaria, docinhos, delícias, guloseimas, é um baker que faz. Sabe aquele programa, Carlos Bakery? O Carlos é baker, tá? É isso que ele faz. Não só porque ele faz pão, mas porque he bakes, porque to bake é um verb, é tudo que você faz normalmente no forno, tudo que você faz de guloseimas, tá? Então, numa padaria pode ter almoço, mas o baker é aquele que vai fazer o bolo, pão doce, pão salgado, enfim, tudo aquilo que é de confeitaria, tá? Então, ele é um baker, e to bake é um verb. A gente não ia falar de verb, mas esse é importante, porque está dentro desse contexto. Ok? Very good. A gente vai falar nas occupations específicas, e aí teremos vocabulário só para isso. Ok? Very good. Então, você pode também trabalhar num beauty saloon, ou num hair saloon. E você pode trabalhar sendo hairdresser, sendo attendant, sendo receptionist, sendo secretary, sendo assistant, sendo manicure, enfim, muitas das professions, das occupations que a gente viu antes, estão no beauty, ou no hair saloon. Ok? Num coffee shop, num coffee shop, de novo, você pode ser um waiter, waitress, attendant, assistant, cashier, shopkeeper, ok? Salesman, saleswoman, salesman, saleswoman, não vai ser tão aplicado a um coffee shop, que normalmente você tem a galera que fica só atrás de um balcão, né? e um waiter, se é o caso dessa coffee shop, dessa cafeteria, ter garçons para servir, ou se você não, se você pega a sua comida, a sua bebida, seu pedido no balcão, ok? falamos na aula passada de balcão, falamos dessa diferença, tá? Então, tá tudo no material da aula passada, que tá lá no telegram também. Ok, very good, você pode trabalhar numa book shop, e numa book shop, às vezes, a gente tem um coffee shop, então, todas as profissões anteriores, todas as alternativas acima, e mais, um salesman, saleswoman, um, 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 shop cashier, tá? Porque shop, a gente usa a palavra shop, para qualquer estabelecimento, de venda, de qualquer coisa, sapato, roupa, maquiagem, comida, brinquedos, jogos, qualquer coisa, tá? É um shop, uma loja, é um shop, shop, ok? Por isso é um shop, assistant, shop, keeper, alright? Shop, então, temos book shop, coffee shop, e, muitas outras coisas shop, ok? Então, numa book shop, a gente pode ter todos os, os, as occupations anteriores, que a gente falou agora, e mais um salesman, saleswoman, e aí é mais comum, tá? E também uma shopkeeper, uma shop assistant, inclusive, que pode ser aquela pessoa, que fica ali, rondando, e, te auxiliando, às vezes, só perturbando, e você pode só dizer para ela, I'm just browsing, já falamos isso na aula, sobre fazendo compras, lá atrás, não sei qual o número da aula, mas está gravado aqui, o material também, alright? You're good. Office, se você trabalha num office, um escritório, num lugar físico, você também tem, pode ter, um waiter, uma waitress, porque às vezes tem, né? a tia do café, a tia do café, a galera que serve café, café com leite, biscoito, aí depende do tamanho da empresa, do tamanho desse office, quantas pessoas tem, e que tipo de trabalho existe. Se existir um setor de catering, existe, né? Existem pessoas que vão trabalhar no catering, inclusive, catering é uma palavra muito interessante, para a gente colocar aqui no nosso board. Catering, ops, catering, que é o serviço de, servir comida, tá? Serviço de buffet, serviço de, servir comida, servir bebida, ok? Então, catering, se você já viu essa palavra, você pode dizer, I'm catering, ok? E aí, você pode ter isso também num office. Tá? E aí, no office, você vai ter assistant, secretary, help desk, maybe, ok? IT, support, many of the occupations that we've mentioned before. Muitas das profissões que nós falamos antes aqui. Building, se você trabalha num prédio, e aí temos também muitas das occupations que a gente falou antes, e dependendo do que é esse building, se é de uma empresa só, se é um commercial building, commercial complex, e aí vamos ter várias occupations que a gente também já falou antes, ok? So, let's just move on. Hospital, drugstore, hospital é fácil, drugstore, se a gente pensar que medicamentos são drugs, né? Legalized, liberated, são drugs, drugstore passa a fazer sentido, ok? Drogaria, a gente tem essa palavra em português também, mas a gente pode chamar de farmácia, drogaria, e pharmacy, a gente tem a palavra pharmacy também. Vou colocar aqui no nosso board, tá? Eu juro pra vocês que esse material não vai assim, solto, tá? Vai todo organizadinho lá pros extras, no, na nossa comunidade do Telegram. Mas pharmacy, também é uma palavra que a gente pode usar, tá? Então, drugstore ou pharmacy, drogaria ou farmácia, igualzinho em português, ok? Very good. Nursing ward, infirmary, or ward. Nursing ward, infirmary ou ward, são enfermarias. Importante lembrar que elas podem existir, e dentro do nosso contexto aqui no Brasil, talvez seja mais difícil, mas existem em escolas, na minha escola, por exemplo, tinha uma enfermaria, né? Pra cuidar, prestar os primeiros socorros, o first aid, né? Os primeiros socorros pras crianças. Mas nada de medicação, nada disso. Então, tinha uma enfermeira lá, tinha uma nurse, tá? Que a gente já falou aqui nas occupations. Mas pode existir dentro de um office, dentro de uma big company, dentro de um shopping mall, ok? Então, essa infirmary pode estar dentro de um hospital, de uma unidade hospitalar de algum tipo, porque aí depende de cultura, tá? Tipo de estabelecimento, enfim, países que estamos falando, mas ela pode também existir dentro de espaços de trabalho, outros espaços de trabalho. Alright? Post office, agência de correios, agência de correios. Hoje eu estava com algum problema, que eu não conseguia, eu só conseguia dizer, correiros, e eu não sei porquê. Mas, agência de correios, é um post office, post. se a gente pensar em postagem, a gente vai associar facilmente a correios, ok? Post office. Banca de jornal. Acho que ninguém nunca lembra da banca de jornal, né? Aqui no Brasil a gente tem muito, em outros lugares também. É uma news stand. News stand. E aí, ó, repara a palavra banca, banca, aquele estabelecimento, aquele espaço de trabalho, como uma banca de jornal é? Ok. Então, ó, stand. E aí, stand, a gente já sabe que é um tipo de estabelecimento. Então, eu tenho news stand, eu posso ter um coffee stand também, tá? Pode não ser só um coffee shop, pode ser um coffee stand, pode ser um maybe toy stand, pode ser um ticket stand, né? Quando a gente falou de viagem, quando a gente falou de comprar, comprar tickets, visitando lugares, museu, teatro, enfim, a gente falou de ticket stand, porque é um lugar onde você compra ingressos. Aí é a bilheteria. E aí você tem também as occupations que trabalham, das pessoas que trabalham num ticket stand. Então, vamos colocar aqui, só pra gente lembrar. Ticket stand. Ticket stand. Very good. Ok. E fair. Fair também é uma palavra bastante comum. A gente usa como adjective, mas fair é uma feira de qualquer tipo, tá? Aquela que a gente compra comida, aquela que a gente compra artesanato, aquela que a gente pode só passear pra ver coisas bonitas e não comprar nada. Enfim, mas fair é uma feira, uma public fair. Alright? Inclusive, vai ser usado para feira de qualquer tipo. Se eu falo que tem uma feira de empregos aqui, no Brasil, a gente tem muito isso, né? Já aconteceu várias no... Empresas que promovem job fair, né? Ou uma work fair. Nesse caso, a gente pode usar os dois, porque a gente está falando tanto da atividade quanto do verbo trabalhar. Ok? Work fair, ou uma job fair. Nos centros de convenções, né? Do Rio, do Brasil, a gente tem muitas. Às vezes, empresas vão apresentar o seu trabalho, apresentar, e os jovens vão para ouvir palestras, receber treinamento, conhecer empresas, deixar seus curriculums, ok? A gente vai, na parte 2, falar de curriculums dessa aula, tá? Então, uma fair. Mas, quem está trabalhando nessa fair, podemos ter várias das occupations que a gente já falou aqui hoje e nas aulas anteriores, porque essa fair pode ser de muitas coisas diferentes. Ok? Tá ficando claro? Galera que está aí, se tiver dúvida, please talk to me, ok? Ask away. Pergunta que eu respondo. Uma aula acontece assim. Só é efetiva se for assim. Just let me know if you have any questions. Me digam se vocês têm perguntas. Usem o vocabulário. Coloquem aqui sentenças significativas, que são significativas para vocês. Não inventa nada, não faz o cérebro decorar nada, que é muito trabalho, é muito cansativo, não trabalhamos com memorization aqui. Ok? Trabalhamos com aprendizagem. Então, por favor, aplica o que você aprendeu, tira dúvida e me pergunta. Que aí você me pergunta, eu digo se está certo ou não, a gente corrige, você não erra mais e é assim que funciona uma aula. Vai ser incrível. É sempre assim. Ok? Então, coloca aí que eu respondo. Ok? Então, next topic, items and moments. Itens e momentos at work. Ok? Itens e momentos at work. Uniform e name tag, já falamos na aula passada, isso é básico, né? Uniform, se você tiver, né, nessa empresa, seja lá qual empresa, qual área, qual trabalho. E esse uniform tem peças diferentes, a gente vai falar, quando a gente falar de vocabulário de professions, ok? Aí a gente vai detalhar vocabulário de tipos de uniforme e tal. Aqui a gente vai falar em geral hoje. Uniform e name tag. Uniform e a sua plaquinha de identificação, o seu crachá, ok? E aí, vamos falar de crachá também, inclusive, porque pra gente, a gente sempre pensa no crachá, aquele penduradinho, mas é bastante normal que a gente tenha uma name tag presinha aqui na roupa, dependendo da sua profissão, ou na sua mesa, ok? É possível também. Ou possa ser bordado na roupa, depende do seu uniforme. Mas vamos falar quando a gente falar de vocabulário, tá? A gente vai ter post lá no nosso feed. Very good. Então vamos falar de Dask Island Station. Dask Island Station. São palavras que podem ser utilizadas para falar do seu espaço de trabalho. Mas é o seu espaço de trabalho tipo a sua mesa, tá? A sua mesa, o seu cantinho no seu trabalho. Se você trabalha numa empresa grande, tem várias pessoas trabalhando ao seu redor, o local onde você senta pra fazer o seu trabalho, onde você está em pé, é a sua estação de trabalho, é o seu espaço de trabalho somente, onde você desenvolve as suas atividades, tá? Não estamos falando do espaço inteiro. Então pode ser a sua desk, se você tem uma, dependendo da sua occupation, você pode ouvir a palavra island pra se referir a um espaço, né, comum de trabalho, que talvez tenha mais pessoas, ou station, e a gente já vai ver imagens disso aqui, tá? Station é, pode ser só a sua mesa, ou uma station grande que tem mais de uma pessoa trabalhando junto com você. e aí a gente tem vocabulários específicos. Chair é aquela que é a sua, dependendo da sua profissão, e aí ela vai ter características específicas, ok? Mas vamos continuar aqui e a gente já vai ver imagens, teremos imagens na tela hoje, se a gente estiver falando de um trabalho em office, mas esse vocabulário vai servir pra algumas outras profissões também, por isso a gente escolheu falar de vocabulário de office hoje, trabalhar com essas imagens, mas porque a gente vai associar com muitas as outras occupations, mas depois a gente vai ter de todas as outras, ok? Very good. Então vamos falar de tools. Tools é uma palavra importante, porque são ferramentas de trabalho, seja qual for o seu trabalho, aquilo que você usa pra trabalhar, são as suas tools, mas serve também pra ferramentas, aquelas que a gente conhece, se a gente pensar em ferramentas de conserto, chave de fenda, martelo, alicate, enfim, tá? A palavra tools são ferramentas, mas as suas work tools são aquelas que você usa pra trabalhar, seja qual for a sua occupation, ok? Então tools são ferramentas de trabalho. E PPE, isso é muito importante porque você precisa estar preparado para ouvir se você for trabalhar em algum lugar, ou se você está dentro de um ambiente de trabalho, corporativo e tal, PPE, é Personal Protective Equipment, Personal Protective Equipment. Isso é o seu, o que a gente chama aqui de EPI, né? Equipamento de Proteção Individual, em inglês, e geralmente isso acontece, tá gente? A sigla, ela vai mudar, porque ela vai ser de acordo com as palavras que a gente usa em inglês. então às vezes muda a ordem, às vezes muda a sigla. Então PPE é o que a gente chama aqui de EPI, Equipamento de Proteção Individual. É PPE em inglês, Personal Protective Equipment. Ok? Very good! Signature, paperwork, EID, palavras também que fazem parte e são items Agora vamos começar a falar de vocabulário de trabalho, do ambiente de trabalho, independente de qual seja, mas um vocabulário que você vai ouvir sempre relacionado ao tema de trabalho, quando a língua for língua inglesa. Isso é vocabulário comum, ok? É internacionalizado, é aquele vocabulário que é jargão do âmbito de trabalho, não é nem espaço de trabalho, porque o espaço de trabalho vai variar de acordo com a sua profissão, mas não, é o seu âmbito de trabalho, ok? I'm gonna have some water because it's hot now. And, well, let's keep on. Então vamos lá. labor hours, ok? Labor hours, são as suas horas trabalhadas. Você vai ver esse termo onde? Na sua folha de pagamento, no seu pay slip, que é o seu contra-cheque, o seu olerite, né? Pay slip, então vai estar discriminado as suas labor hours. E você vai se referir às suas horas trabalhadas como labor hours, ok? A palavra labor é muito utilizada quando a gente fala de termos técnicos ligados ao âmbito do trabalho, alright? Good. Hourly wage, hourly wage é o valor relacionado à sua labor hour, ou seja, é o valor que você recebe por hora de trabalho, é a sua hora de trabalho, ok? Hourly wage é o seu salário, porque wage é salário, tá? É sua remuneração. Hourly wage é a sua hora de trabalho, é o valor da sua hora de trabalho, ok? Esse é um vocabulário fundamental, coloca aí no seu kit de primeiros socorros, porque quando você ouvir, você já sabe do que estão falando. Se você ouve isso muito rapidamente, no ambiente de trabalho, no âmbito de trabalho, e você tá indo trabalhar em outro lugar, assinando um contrato, trabalhando temporariamente, é importante que você esteja com esse vocabulário muito fresquinho na sua cabeça, ok? Hourly wage, hourly wage, very good. Agora, vamos lá, mais, next, ou não, voltamos para places, nosso next slide, é sobre items e moments at work, e aqui a gente tem vocabulary, então olha só, eu falei da sua chair, né, e ela vai variar de acordo com o seu tipo de trabalho, pode ser que não exista, inclusive, né, se você trabalha em pé, se você é cook, se você é waiter, waitress, você não tem uma chair específica, mas, a gente hoje vai considerar o office para usar desse vocabulário todo que a gente tem ao redor, né, mesmo que você não trabalhe em um office, de fato, ou que nesse momento você esteja working from home, já falamos sobre o uso do termo home office, na aula passada, inclusive, tá, tá gravado aqui, se você está trabalhando de casa, você está working from home, home office, é se você de fato tem um office, e normalmente um office, como é o office da sua empresa, só que é na sua casa, isso não é uma cultura, isso não é normal para a gente aqui no Brasil, tá, por exemplo, um terapeuta que tem um consultório em casa, você visualiza isso? É o seu caso? Ou seja, você é como um terapeuta que pode atender da sua casa? não é atender de maneira improvisada ou em um espaço que você determinou na sua casa para trabalhar, não é isso, tá, home office é ter o seu escritório, o seu espaço de trabalho é oficialmente na sua casa, você não se desloca para um prédio, para outro lugar e está temporariamente em casa, não, e não é um cômodo também, ok? É normal que tenha escritórios completos de empresas e as pessoas não se deslocam em outros países, de novo, falando dos Estados Unidos, mas isso existe em vários lugares, tá? Então não é o que a gente está fazendo agora, o que a gente está fazendo agora em quarantine é o working from home, ok? Eu aqui tenho um cômodo na minha casa que é esse aqui, que é o nosso escritório, meu, do meu marido, que é a coordenadora do Air Course, também temos um estúdio de desenvolvimento de jogos, tudo funciona dentro desse escritório aqui, mas a gente não diz que a gente está de home office, we are working from home, porque o curso tem um espaço, ok? O estúdio de games não, funciona virtualmente e todo mundo trabalha da sua casa, right? Essa é a diferença. Então, ó, office chair, ela pode ser uma rolling chair ou pode ser uma swivel chair. Aí a gente tem aqui, ó, imagens reais e uma imagem de, de, um, um dictionary, um visual dictionary, ok? De um dicionário visual. Então, aqui, a nossa, a minha direita, a gente tem imagens reais mais de escritórios, inclusive do que a gente costuma chamar de baia, né, de trabalho. Em dois formatos diferentes, aquela que é uma do ladinho do outro, que quase ninguém se vê, né, que tem uma paredinha aqui, e aquela que é uma mesa compartilhada, que todo mundo trabalha realmente junto e precisa se falar, mas cada cantinho desse aqui, desse quatro aqui, mais ou menos, cada cantinho desse é um lugar de uma pessoa, é uma station de uma pessoa, mas isso tudo aqui também é uma workstation, ok? Então, percebam a diferença, tá? Visual dictionary e reality, inclusive com captions, com legendas aí pra vocês verem, que a gente aqui só trabalha com material autêntico, por isso, os títulos estão aí pra que vocês vejam bem como é a maneira que a gente, de fato, define as coisas em English. Office chair, desk, que são as suas mesas ou bancadas, né, no escritório, qualquer uma delas, qualquer formato e etc. Drawers, que você também vê aqui do lado, drawers, que são gavetas, um monitor, que é um monitor, wire e cables. Wire são fios, não é à toa que quando a conexão é sem fio, a gente chama de wireless, tcharam, porque é sem fio, tá, cable, normalmente a gente usa a palavra cable pra falar de TV a cabo, porque cable é cabo, o cabo mesmo, que chega na sua casa, tá, então cable é usado para cabo, mas a gente normalmente usa pra falar de TV a cabo, ok, então aqui do lado a gente tem imagens e um vocabulary referente a office e aí eu quero que vocês prestem atenção no monitor que a gente já falou e computer, se você tem um computer, né, um desktop, que é um computador de mesa, você tem um keyboard, se não, você tem o seu keyboard que faz parte do seu laptop, percebe a diferença de desktop, que é um computador de desk, que fica na sua mesa, que é a sua desk, e um laptop, por que lap? Porque lap é essa parte aqui, é o nosso colo, é um computador que a gente pode colocar no colo, ok? Por essa você esperava? É por isso que a gente chama laptop e desktop, ok? Existe também, para confundir tudo, a palavra notebook, tá? Mas aí existe o notebook, que é só um caderno de anotações, que é só um caderno comum, e existe o notebook, que é como a gente chama um computador portátil, ok? Mas isso é outro assunto. Agora, laptop e desktop, tá definido aí para todos sempre, ok? Lap, que é essa parte aqui. Telephone, se você tem um telefone, né, no seu espaço de trabalho, na sua desk, na sua empresa, e se você tiver esse telefone, né, que é preso, né, que é a linha fixa, ele é uma landline, land é terra, chão, piso, tá? Por isso que ele chama landline, que é a linha fixa. Se não, ele é o quê? Mobile line, é o seu celular, celular da empresa, celular, ok? Air Force, por exemplo, hoje não tem mais landline, a gente só tem uma mobile line, ok? Mobile or mobile, mobile or mobile. Então, você tem aí um telefone. Embaixo da sua mesa, pra você descartar aquilo que você não precisa mais, você tem uma waste basket, ok? Waste basket. Você pode ter uma drawer unit, a gente já falou de drawer lá antes, e aí você tem o gabinete, que é onde você tem o gabinete, não, perdão, o gaveteiro é uma drawer unit, tá? com uma unit, com várias drawers, ok? Um gabinete, que normalmente é chamado, né, esse grande arquivo, com gavetas grandes, ou portinhas, onde você guarda arquivo, por isso a gente chama de arquivo, mas esse imóvel inteiro, ele pode ser chamado de filing cabinet, porque file é arquivo. Tcharam! Pois é. Então, cabinet, inclusive, é uma palavra que a gente usa para armários em geral, tá? Na cozinha, a gente tem um kitchen cabinet, tá? Na cozinha de casa, normalmente a gente tem um armário de cozinha, onde a gente guarda utensílios, ele é um cabinet. Na sala de casa, quem tem cristaleira, armário de sala, balcão para guardar louça, para guardar coisas, é um cabinet, tá? Então, um cabinet é um armário, que reúne coisas, no caso de um office, ele é um armário que é filing cabinet, porque ele guarda todo o que é file, e file é arquivo, e a gente escreve assim, ok? Filing cabinet. Então, no filing cabinet, você tem todo o arquivo da empresa, trabalho e etc. Lá em cima da mesa, voltando, a gente já viu o computer, o desktop organizer, monitor, computer, agora vamos lá, no meio a gente tem file, tá vendo? que a gente vai colocar nesse filing cabinet, e aí a gente tem in tray, e out tray. In tray, é aquilo que dá entrada, é uma bandeja de entrada, e bandeja é tray. Inclusive, essa palavra vai servir, se você for um waiter, uma waitress, né? Dentro de um restaurant, bar, snack bar, tudo que a gente já falou antes. Uma in tray, uma out tray, é a entrada e saída, de documentos, de enfim, seja o que for, que essa empresa, estabelecimento, escritório, tem para dar entrada e saída. Ou pode ser só na sua mesa, se você se organiza com, né, aquilo que você precisa ainda fazer, e ver, e aquilo que já foi, já feito, outra pessoa vai pegar. Então, é uma bandeja de entrada e saída, normalmente é uma bandeja mesmo, uma caixa. Eu, por exemplo, tenho uma aqui, mas para usar, para guardar papel, tá? Bom, in tray e out tray. Então, tray é uma bandeja. Bandeja de garçom, garçonete, bandeja que a gente usa em casa, bandeja que a gente usa no restaurante, para pegar a própria comida, num restaurante self-service, por exemplo, bandejas em geral, tá? E, um extra, totalmente extra, a palavra tray, ela vai ser usada para, é, não é, só consigo pensar em continent, não é continent. Enfim, tudo que a gente usa para guardar, uma coisa, né, um, por exemplo, um, uma paper tray, se fosse, na nossa casa, para quem é fumante, ou para quem tem em casa, para quem é fumante, uma, o lugar onde a gente guarda a cinza do cigarro, é uma ashtray, ok? Não, é uma bandeja, é um cinzeiro, mas a palavra tray, é usada para tudo que é um, um lugar onde você guarda coisas, que eu não consigo lembrar, a palavra que a gente usa, ah, container, container é uma excelente palavra, tá? Porque a gente só pensa em container, uma palavra grande, mas um container pode ser pequenininho, é tudo aquilo que contains something, ok? Container, mas então, tray é um container, ela contém alguma coisa, uma ashtray, na sua casa, é uma bandeja, de cinzas, e na verdade é um cinzeiro, para quem fuma, ok? eu não vou colocar aqui não, para não, não ficar uma coisa solta, tá? Notebook, a gente já falou, label, repara que lá no cabinet, no filing cabinet, tem label, label, é uma etiqueta, ok? Label, é uma etiqueta, então label, or tag, são etiquetas, são plaquinhas de identificação, de qualquer coisa, ou de uma pessoa, ok? Aí embaixo, a gente tem alguns, ah, dois equipamentos, que não são muito comuns, mas são bem característicos, de escritório, tá? Não sei quantas pessoas, da geração Z, estão me assistindo, nesse momento, não acredito que muitas, mas, esses aparelhos, já foram bastante utilizados, por nós, tá? Então olha só, fax machine, e printer, printer é mais fácil, né? É uma impressora, que é isso que ela faz, print, e fax machine, é algo que não é utilizado mais, mas, é possível que ainda, alguma empresa tenha, mas é bem relacionado, ao ambiente corporativo, tá? Independente do tipo de empresa, então vamos lá, e aí no, 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 na fax machine, a gente tem a paper guide, tá? E, é isso, e a gente tem um, um telefone, normalmente tem uma landline, que é só para receber, ah, o fax, tá? Que é um documento, que é enviado, por esse sinal, no aparelho, não vamos nem discutir, ok, so, uma printer, importante lembrar, já falei em outra aula, eu vou falar de novo, printer, é uma impressora, é por isso, que a gente tem, a tecla no computador, no nosso computador, de print screen, porque, em geral, as impressoras, que são ligadas, no computador, né? via bluetooth, ou não, mas, algumas impressoras, de algumas marcas, inclusive, já vem direto com esse botão, e ele já está conectado à impressora, e aí, quando você aperta, ele imprime imediatamente, a sua tela, aquilo que você está exibindo, por isso, a gente tem esse botão, tá? Print, como a gente fala, e a gente fala no celular, sobre o computador, vou dar um print na tela, vou dar um print na tela, você não está dando print, você está dando um screenshot, tá? Você está realmente fazendo um registro da imagem da sua tela, mas não é print screen, não é da print, é um screenshot, tá? Você está tirando uma imagem da sua tela, porque print é só se você vai imprimir, ok? Very good! Para além disso, demais vocabulary, temos expressions, e agora é bastante importante, porque isso você precisa estar preparado para ouvir, tá? Então, vamos lá, só expressões e linguagem básica, do que a gente fala em ambiente de trabalho, e aí é âmbito de trabalho, independente de área, tipo, função, ok? Let's go! Expressions e language. Clock in, clock in, é quando a gente entra no trabalho, e se a gente tem um cartãozinho, né? A sua credential, por isso que eu falei sobre o crachá, que normalmente é chamado da sua credential, é o seu cartãozinho, que te permite a entrada no prédio, na empresa, no escritório, em qualquer espaço, e aí você vai, clock in, você vai registrar a sua entrada, normalmente existe um relógio de ponto, que é eletrônico, e você vai colocar a sua credential, se não for isso, você pode ter um cartão de ponto, um cartão de registro da sua entrada e saída, e que você vai bater numa maquininha, que vai fazer isso mecanicamente e por escrito, e aí é um papelzinho, um cartãozinho, ok? Mas o ato de bater ponto, que a gente fala, e é uma expressão comum, se refere a isso, quando você vai lá e, pá, e aí faz um barulho, tá? De bater o ponto, ou seja, registrar que você entrou, saiu, entrou, saiu do seu posto de trabalho, ok? Clock in, é quando você bate o seu ponto, seja de qual dessas formas for, alright? Call in sick, essa é uma expressão, quando a gente vai mandar o famoso atestado, vou dizer que não posso ir, não vou trabalhar, quando a gente, a expressão que a gente usa em português é, mandei um atestado, meti um atestado, entrei com o atestado, qualquer dessas expressões é, call in sick, é quando você liga, e diz que está doente, e você não vai trabalhar, e você apresenta o atestado depois ou não, mas enfim, o que você está fazendo é, call in sick, ok? Isso é usar atestado médico. Benefits, palavras fundamentais, para quem está trabalhando, né? Benefits, que vão estar registrados na sua, work permit, work permit, é o seu documento, que te permite trabalhar, é como o equivalente, a nossa carteira de trabalho aqui, mas aqui, em outros lugares do mundo, pode ser um documento diferente, tá? Mas work permit, é a sua licença, a sua liberação para trabalhar, e o local onde vai ser registrado, o seu trabalho, pode ser de outra forma também, um contrato, talvez algo desse tipo, somente, mas aí também depende, tudo depende, mas em geral você tem um work permit, ok? Benefits, benefits, você pode ter benefits, fringe benefits, or commuter benefits, fringe benefits, são os mais básicos, como por exemplo, meal voucher, que está aqui embaixo, vale a alimentação, transportation, se você recebe, que mais? Alguma ajuda de custo, para combustível, se for o caso, de você ter carro, e trabalhar com o seu carro, e a sua empresa, te oferece alguma, alguma ajuda de custo, tá? Financial support, financial support, or financial aid, tá? Vocês devem estar preparados, para ver muito mais, a palavra financial aid, tá? Financial support, vocês vão ver mais, se for por exemplo, um programa de governo, um, como a gente recebeu, é, auxílio, né, emergencial, ou auxílio desemprego, esse é um financial support, tá? São sinônimos, mas vocês vão ter, dois pesos diferentes, com a palavra support, e a palavra aid, nesse caso. Então, financial aid, é se você recebe, uma ajuda de custo, algum valor, para combustível, transporte, etc. E, por exemplo, meal voucher, seria o seu vale refeição, tá? Da maneira que for, também, depende, tudo depende, mas esses são os fringe benefits, ok? São os básicos. O commuter, são benefícios como, health insurance, health insurance, que é o nosso plano de saúde, ok? Health insurance, é assim que a gente fala, plano de saúde, em inglês, tá? A gente fala, na verdade, seguro de saúde, porque insurance, quer dizer, seguro, inclusive, se você for fazer um seguro, do seu carro, da sua casa, de qualquer coisa, ok? A palavra é, mas health insurance, por quê? Porque não é, como a gente, tem, aqui no Brasil, ok? Abre a mente, pensa em contextos, culturas diferentes, não é, do mesmo jeito que é aqui, em alguns lugares, é público, é, um, suporte do governo, em outros lugares, é parecido com o que a gente tem com o nosso sistema único de saúde, que não é a mesma coisa, mas é parecido, mas você paga um valor à parte, ou paga parte disso, ou paga quase tudo disso, enfim, independente do formato, do funcionamento, é um health insurance, que é o que você tem, é um seguro de saúde, equivalente ao nosso plano de saúde, privado, aqui, tá? Bom, então, health insurance, ou, quando você tem, algum tipo de suporte, para, para, crianças, por exemplo, quando você tem, child care, também é um benefit, child care, ok? Quando você tem, bom, que mais, que mais, que mais, que mais que a gente tem aí, como, benefícios, empresariais, dental plan, day care, dental plan, day care, ok? Se, existe, desse tipo, day care, ou seja, se tem, creche na empresa, ou se você tem, recebe um suporte financeiro, um aporte financeiro da empresa, para isso, tá? Ou se a empresa tem creche, porque isso é comum em outros lugares, que mais? Profit sharing, profit, sharing, que é participação nos lucros da empresa, esses são os seus, commuter benefits, ok? Commuter benefits, então, a gente tem, fringe benefits, e commuter benefits, e qualquer outro benefício, que seja, normalmente, de maior, valor, ou de um serviço, que a empresa, te oferece, te oferece, no caso de creche, tem um day care na empresa, tá? E você não precisa pagar por isso, então, os fringe benefits, são aqueles bem básicos, e commuter benefits, são aqueles que são, o valor mais alto, ou algo que a empresa, te oferece, internamente, ou externamente, através de um parceiro, enfim, alright? Very good. e agora, mais vocabulary, relacionados a, vivência de trabalho, tá? Aquilo que você vai ver, no seu dia a dia, independente da sua occupation, do seu tipo de trabalho, você vai, ouvir, e precisa estar preparado, para esse vocabulary. payslip, payslip, é onde está registrado, a sua, labor hours, as suas deductions, as suas taxes, tá? As suas hours, in debit or credit, ok? É a sua payslip, é o seu, olerite, é o seu, o contra-cheque, seja da maneira, que isso for apresentado, tá? payroll, payroll, é para a empresa, é a folha de pagamento, tá? Meal voucher, ou qualquer voucher, é lá, faz parte dos benefits, que a empresa pode te dar, é o vale-refeição. Isso ainda é comum, em algumas outras empresas, todos os outros, é opcional, ou não é comum, em outros cenários, outros países e culturas, ok? And bonus, bonus, qualquer tipo de bônus, também, depende da empresa, do tipo de trabalho, se é o caso, bonus, bonus, é sempre bom, mas nem sempre a gente recebe, ok? E esse bônus pode ser de, Christmas bonus, pode ser de, extra time bonus, enfim, de vários tipos. E agora, algumas coisas que a gente fala, e normalmente, a gente nem sempre sabe, qual é o termo correto, para a gente usar, quando a gente fala, de um contexto ou outro, ok? Por exemplo, banco de horas, banco de horas, é uma coisa que a gente, para a gente é comum, que a gente usa a palavra banco, como algo que acredita, guarda, né? As nossas horas. Isso, não faz sentido, em inglês. Então, a gente não usa nem bank, nem bench, são duas palavras para banco, uma para banco financeiro, outra para banco de centar. Nenhuma das duas a gente usa. A gente fala de comp time, que é o compensatory time off. Compensatory time off, é, são as horas que você tira, oh my gosh, são as horas que você tira de trabalho, devido a ter hora extra, a ter trabalhado feriados, enfim, dependendo de como é o sistema, na empresa, no local onde você trabalha, ok? Clockwork, clockwork, é o relógio, né? De ponto. É aquele que vai registrar, seja também, que formato for, digital, analógico, se é apenas uma folha, mas é esse item, que vai ser utilizado, para registrar o seu, a sua entrada e saída, é o seu clockwork, ok? Good. Business hours, é o que a gente chama de, horas úteis, e dias úteis, ok? Business hours, são horas úteis, e dias úteis, aquele que é considerado, dia de trabalho, ou seja, não conta fim de semana, não conta feriado, alright? e nem horas fora, do horário de trabalho combinado, ok? Very good. Fora do seu shift, que a gente vai falar ali embaixo, já já. Shift, é o seu turn, seu plantão, seu, as horas que você tem que trabalhar, ok? Fora isso, tá fora de business hour. Leave, subindo de novo, logo abaixo de business hours, temos leaves, leaves, são licenças, serve para maternidade, algum tipo de licença anual, que você tenha por qualquer razão, então, maternity leave, paternity leave, annual leave, leave, são licenças, porque o verbo leave, é deixar ou partir, ok? Vacation, aquele momento, que a gente sempre espera, férias, vacation, inclusive aqui na Aircross, tá chegando, vacation, são férias, e serve para trabalho, mas serve para estudo também, alright? Day off, é o dia que você não trabalha, é a sua folga, day off, shifts, or turns, a gente já falou, é o seu turno de trabalho, bloco de horas, que você vai trabalhar, e que você tem que estar disponível, para assuntos de trabalho, long weekend, é quando, esse final de semana, começa na sexta, quando você tem um long weekend, three days weekend, é se ele começa na quinta, porque aí na quinta, você sai do seu trabalho, e aí você tem oficialmente, sexta, sábado, e domingo, ok? É a emenda, esse emendar, a gente não tem esse termo, mas a gente usa, long weekend, e three days weekend, para significar um caso ou outro, ok? Very good. E, o nosso último, o nosso último quadro, sobre expressions e language at work, a gente vai falar sobre, commute, é a sua jornada para o trabalho, é o momento que você pega o transportation, ou vai a pé, mas é a jornada, o momento que você sai da sua casa, e vai até o seu trabalho, então se você vai até um office, uma empresa, um prédio, qualquer lugar que você vá trabalhar, que é fora da sua casa, your commute, é o momento dessa sua jornada, até o seu trabalho, e payroll cut-offs, payroll cut-offs, é a data de pagamento, a data limite, é aquela data, em que a gente diz, que é o dia útil, para pagamento, ok? O dia útil, para pagamento, o dia útil, que a empresa precisa pagar, que o seu chefe, precisa pagar, então é o payroll cut-off, ok? E, mais, cinco palavrinhas, importantíssimas, do ambiente de trabalho, do âmbito de trabalho, que é o seu salary, ou o seu wage, salary, normalmente, é quando você recebe mensalmente, wage, é quando você recebe semanalmente, ou pode ser também diariamente, depende, ok? Payment, que é simples, esse é piece of cake, pagamento, né? Quando ele aumenta, raise or increase, e se ele diminuir, será? É um pay cut, pay cut, é uma redução, ok? Então, aumentou, raise, increase, amen, very good, se diminuiu, é um pay cut, ok? E se você não vai mais trabalhar, chegou ao fim da sua jornada, na vida, de trabalho, the moment is retirement, quando você está off work, para o restante da sua vida, e vai só curtir agora, ok? Quando você se aposenta, isso é o seu momento de retirement, ok? That's it! Hoje a aula foi também diferente, da última, não tivemos verbs, não tivemos construção de expressions aqui, mas, se você tiver dúvidas, coloca aqui para mim, que eu vou responder, e volto para responder, se você tiver dúvidas, durante a aula, sempre, pergunte, porque a gente precisa usar aquilo que a gente aprende, senão não funciona, não sei se a minha imagem hoje para vocês está muito alta, mas é porque estamos adaptando aqui o escritório, e mudando coisas, em breve teremos uma nova formatação de cenário de aulas, e vídeos, e uma parede linda, e aulas diferentes, sempre. Muito obrigada por você que ficou aqui comigo até agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda, se é a sua primeira vez, vou ficar muito feliz de te receber aqui toda semana, toda quarta-feira, às 9 da noite, você é aluno da YourCourse, e hoje foi incrível, eu amei essa aula, a gente vai ter a part 2, e estou muito feliz, espero te ver aqui de novo, semana que vem. Thank you very much, espero que tenha agregado muito para o kit de primeiros socorros de vocês, e semana que vem te espero aqui de novo, para continuar montando seu kit de primeiros socorros comigo, ninguém mais passar perrengue, toda semana você é aluno da YourCourse, quarta-feira que vem, às 9 da noite, te espero aqui. Alright? Thank you! See ya! See ya! Until next week. Bye bye!